Namaskar. Antes de começar, você é pura consciência. Você é a pura verdade, e apenas a verdade é. Você é aquele mais silencioso que a consciência. Você é a vida que precede o conceito de vida. Sua natureza é o silêncio não alcançável. Aquilo é sempre. Amém. Let there be peace and love among all beings of the universe. Let there be peace. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar. Namaskar. Welcome. Silence. As canções fluem do mais alto e se espalham na mais simples verdade. Somos pura consciência, a totalidade da existência. Você é a plenitude do amor e o vazio da consciência. Você é a existência e a paz além da paz. Você é aquela tela na qual tudo é projetado. Você é a luz do conhecimento. Aquele que deu o conceito de criação ao criador. Esqueça o que pode ser esquecido e saiba o que você é. Aquilo que não pode ser apagado. Você é o substrato sobre o qual tudo se move. O que é além desse agora? Qual eu pode subtrair esse agora? Olhe para dentro. Não há diferença entre você, o ego e o guru. Você está sempre livre. Não há professor, não há aluno e não há ensino. A verdade não é cognicível. Ela transcende o conhecimento. Está além da capacidade da mente analisar, imaginar, dissecar ou compreender. Apenas renda-se a sabedoria de que somos a verdade. Você é a consciência imutável na qual todas as atividades acontecem. Descanse em paz. Você é eterno, ilimitado e indiviso. Tudo está bem. Mantenha a calma aqui e agora. Não alimente nenhuma noção de que você está com problemas. Seja gentil. Abra-se para isso e simplesmente seja. Aqueles que sabem disso sabem tudo. Do contrário, mesmo os mais eruditos não sabem absolutamente nada. Você é o vazio, a substância final. Nada está fora deste vazio. O vazio está entre o que é e o que não é. Para ser livre, você precisa da firme convicção de que você é isso, essa paz, esse vazio. Até o pensamento, eu sou a paz, perturba-se a paz. Então não faça nada. Apenas permaneça quieto. Você é esse espaço imóvel. A alegria deste momento irá destruir a mente e o sofrimento. Basta não fugir. Não vá para outros momentos imaginários onde se possa sofrer. Permaneça atemporal. Tudo o que depende de condições torna-se a mente. Continue aqui apenas como uma consciência incondicionada. Sem quando, sem onde, sem forma e sem características. Não pense. Não dê origem ao desejo. Apenas continue quieto, porque pensar será seu cemitério. Não explore sua mente, mas estabeleça-se como nada. Isso não é uma experiência. É sua natureza. Então não é necessário esforço. Os sentidos não podem senti-lo e a mente não pode entendê-lo. A consciência sozinha está em toda parte e dentro de você surge como um eu. A mente que busca essa compreensão irá se perder enquanto tenta encontrar. Essas tentativas são movimentos que escondem a quietude. A realidade só é encontrada por si mesma quando a mente não se move. Saiba quem você é, aqui e agora, simplesmente ficando quieto. Como você pode sair do vazio se não há limites para ele? Você é este momento. Não fixe sua mente em nenhuma direção. Este momento é sempre este momento. Não mudará. É a liberdade, livre de mente e conceitos. E é seu direito fundamental. O conceito de esforço e prática é escravidão. Apenas mantenha o silêncio. Onde quer que esteja, apenas mantenha o silêncio. Nome e forma escondem a realidade. Este é o ensinamento. Dar nome e forma é um obstáculo para a liberdade. Antes de uma onda subir, ela é o oceano. Antes que o desejo se mova, ele é o vazio. Para ser livre, você deve ser com uma liberdade. E isso é sem desejo. Tudo é. E é conhecido na ausência de desejos. O que é temporário deve ser evitado. A pergunta quem sou eu vai acabar com isso. Portanto, decida com firmeza. Eu devo fazer isso agora. O adiamento é permanecer no ciclo de sofrimento. Este nascimento humano é uma bênção. Não desperdice. Sempre que você estiver com problemas, pergunte. Estou sonhando? Este quem sou eu vai te acordar. Quieto. Não pense. Não faça esforço. Estar limitado exige esforço. Ser livre não exige esforço. A paz está além do pensamento e do esforço. Manter o silêncio é a chave. Não pense e não faça esforço, porque isso só obscurece aquilo. Nunca o revela. Essa quietude, esse não pensamento, é a liberdade. Identifique-se como ensinada, como essa quietude. E tome cuidado para não fazer disso uma experiência. Pois isso é a mente enganando você com as armadilhas da dualidade. A armadilha de testemunhar. Ser é ser. Não há testemunha. O propósito da vida é saber quem você é. Conheça a si mesmo e você conhecerá tudo. Só este conhecimento imaculado é. Só o vazio é. Tudo que você está apegado, tudo que você ama, tudo que você sabe, vai acabar. Saber disso, que o mundo é sua mente, que você cria, joga e sofre, é conhecido como discriminação. O discriminar entre o real e o irreal. O conhecido é irreal. Vem e vai. Então fique com o desconhecido, aquilo que não muda. Tudo que aparece e desaparece não é real. E nenhum néctar virá dele. Então não se apegue. Uma vez que você soltar, não volte a ele. Não volte a ele. Permaneça como a eternidade em seu próprio ser. Renda seu espaço ou dissolva o ego com o conhecimento. Com amor e adoração, vá para dentro do seu eu através do veículo da investigação. Essa investigação é o abandono de todo esforço. As pessoas confundem a investigação com yoga e meditação. Yoga é a união com o sujeito interno. Meditação é a concentração no objeto externo. O inquérito não guarda qualquer relação com nada dentro ou fora. Você não pode encontrar e matar a mente. Ela é o demônio de dez cabeças. Corte uma e outra voltará a crescer. Porque estou preso e estou livre são partes da mesma armadilha. Pense para destruir a mente e a mente será um destruidor, não um destruído. Pense apenas na liberdade. Tão persistente quanto uma dor de dente, mantenha-se nessa vontade de se libertar, de modo contínuo. E assim, todos os outros hábitos e distrações desaparecerão. Livre-se de tudo o que pode ser rejeitado, inclusive a si mesmo. Então a mente ficará quieta e isso não pode ser descrito. É o vazio, a plenitude, a verdade. Portanto, o caminho para a iluminação é a pureza da mente. É apenas o desejo que perturba a paz e o descanso eterno. Esse desejo é a doença da mente. Viva sem ele e seja feliz. A felicidade é o verdadeiro eu e está sempre aqui. A receita para essa felicidade é simplesmente ficar quieto. Desejar qualquer outra coisa, tudo que vem e vai é tolice. O sábio não faz isso. Não use nenhum método, simplesmente identifique-se como aquilo. Muitos métodos podem proporcionar satisfação, mas se há um desfrutador, isso apenas lhe prende a um véu mais sutil. Volte-se em direção ao seu próprio rosto. Essa é a prática direta para conhecer o seu eu. Não é necessário cultivar a sua natureza original. Você é a consciência, não um fazendeiro. Por que trabalhar por aquilo que você já é? Não use a mente, não provoque um pensamento. Verifique suas noções e intenções perguntando O que é esse movimento da mente? Não se apegue a nenhum assunto. Solte, fique quieto. Silêncio Proceda tão silenciosamente que até um pequeno pensamento incomode por fazer muito barulho. Assim, permaneça quieto. O objetivo de toda a prática é o silêncio, sua verdadeira natureza. Sem silêncio, você não pode estar em paz. Então se esforce apenas por isso. Não dê nomes e formas. Não carregue nomes e formas. Permaneça livre. Apenas a preocupação com o que não é real impede você de perceber a verdade de quem você é, aqui e agora. Mesmo agindo, permaneça em silêncio como sendo o silêncio, sempre consciente de ser o próprio silêncio. O principal ensinamento é o silêncio. E é esse silêncio que responde silenciosamente a todas as perguntas e remove todas as dúvidas. Treine sua mente para ir para o silêncio. Como Kabir disse, mantenha seu corpo, sua mente, seu intelecto e seu espírito em silêncio e a sabedoria seguirá atrás de você, procurando você. Associe-se apenas a paz, alegria e verdade. Quando se tornar habitual e natural, você transcenderá esses conceitos e será transportado para um estado além dos estados. e isso é para ser experimentado aqui e agora. Quando algo vier na sua frente, apenas permaneça como a verdade, que não se move e reaja às circunstâncias, sejam elas boas ou más. Apenas reaja sem nenhum conceito. Aconteça o que aconteceu, mantenha-se mais interessado no eu e veja que tudo o que aparece é o eu surgindo do eu. Você deve se render como um rio desembocando no oceano. Render-se é descarregar seu rio de separação no oceano que é ser, perdendo suas limitações e permitindo que aconteça o que acontecer. Render-se é abandonar seu conceito de separação, seu ego. Render-se é submeter sua estupidez e sua maldade à vontade da existência. Permaneça em silêncio e renda-se. Isso é tudo.